Pessoal, se o PR quisesse fazer um vídeo em condições dizia Então como é que é pessoal, hoje trago aqui um renojo que lixo Estava o vídeo feito, mas eu vou deixar de ser educado Agora começando o vídeo a sério pessoal Vamos falar de assuntos sérios, isto é o pacanais de cagadas Já chega àquilo Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do PR Temos aqui nove... Pops and Bangs? Já te instalei Pops and Bangs? Horrições, é o tipo de hoje Ah ok, ok Bem, já não é a primeira vez que trago aqui um Clio RS Mas vou deixar aqui o João explicar o que é que temos aqui hoje Clio RS? 2000, 11 covales, 797 Pá, tem pouca coisa, tem João de Zozã, tem linha Militech Pops and Bangs? É, Militech e Escoçador E pouca coisa tem, no resto está praticamente toda a origem Olha, gosto muito daquelas antes, que a gente consegue ver ali Ficavam perfeitamente no GT86 São as ultra-legeras? É, ultra-legeras, 17 17 Qual é a medida? 215 45, 17 Já foste Abraço Já vou levá-las para a Lisboa Pessoal, vamos dar uma voltinha neste Clio RS Estou aqui a ver estes baquês recar Pois bem, o interior, vamos falar lá dentro Música 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 Bem João, estamos aqui então dentro deste Clio RS Eu sei que já tens algumas modificações, mas a nível do motor, pronto, ter potência nestes motores atmosféricos É, é mais tentar espremi-lo ao máximo Exatamente Acho que é o mais desafiante É mesmo Gosto muito destes baquês Fantástico, assim com os pormenores do Sinta Azul É, este Wimper Monoga também meti o Swimper Como lá está, tenho a Jound, tenho a linha Militech Jound Tem que ter moros Ah, já tens Militech? Já Jesus E ela garra de caraças, meu Quais são os pneus tens? Os Michelin, o piloto de Sport Lines Ah, ok Estava a ver, para ele agarrar mesmo assim Tem que ser mesmo já com uma confiança do caraças Eu andava de Smiths Lines Mas, para chuva, agora para chuva é complicado Este Spider Sport é o melhor E agora há pouco tempo para ser os pneus bons Pelo menos Olha, a nível de curiosidades que possas aqui satisfazer a malta Perguntam mais sobre este carro Quando vem o carro assim com este Aileron Dizem que é assim um kit assim coisa Ou percebem logo que não Calma aí, isto é da divisão desportiva das ruas Já me perguntaram muitas vezes Se eram 1500 concluídos Há muita gente que não conhece Há 53 em Portugal Exemplais destes Há poucos Nesta zona não há assim muitos conto isso E o pessoal também não conhece muito É claro, e pergunta Motor E tudo Tanto é que há pouco tempo fui parado pela polícia E eles não sabiam que carro era Eu até lhes disse Quem é que mostro o livro original dele? Eu mostro o livro O que é que eu posso fazer? Está completamente de origem Não há nada que lhe pegue A não ser a linha Mas a linha tem tudo Tenho as 3 panavas a meio Tenho as 2 finóis Está tudo direitinho E é a linha amagoada Ok Se não, tinha comprado a linha Stroit Mas isso não Isso não Aí já pedi um bocado contigo Como vocês podem ver então Este Clio RS está completamente original A não ser que... Tens molas também, não é? Tem molas Ok Mas são de origem São de origem São de origem da Renault Sport É Pá, a nível de interiores É um carro de 2008 Pessoal, como vocês sabem Não podemos pedir muito o que importa aqui Frisar nestes carros É a sensação que nos transmite a conduzir, não é? Porque acredito que isto Eu vi-te ali a fazer as curvas É pá, e o carro tu apontas É o que eu gosto de fazer Sim Eu estou indo lá a Serras, a Serra da Grava Exatamente Neste carro outra vez Aqui vai para o Leiraço Vamos para lá muitas vezes Embora agora houve um desastre Agora uma pessoa não tenha ido para lá Mas... Claro Isto é bom é para isso Porque isto é para a tua estrada Isto é limitador aos 215 Claro, claro, claro Estes carros não são feitos para andar em frente Exatamente Por isso é que eu até disse É pá, arranja-nos aí uma serrinha Exatamente Para a gente ir fazer umas curvas E acabamos por não passar os limites de velocidade Exatamente Porque aqui 90, muito dificilmente Só mesmo em situação de crise é que tu passas aqui os 90 É pá, estes promenores aqui dos cintos é fantástico mesmo Olha para isto Não tem os cintos, as loídas Eu vou-te com uma t-shirt 2JZ pá Mas isso é que eu ando com desejo Vocês sabem, malta Pá, já sabem 10% de desconto BR Logs na Petrolarte E agora vamos ao Loma E trava E tenho cabos e malhadaço Ok, ok, ok Aqui cabos e malhadaço No T-Obvio CRS C-R-E-F Racing Que é o que me disse são Ok, com outros travões Pronto E tenho pastilhas EBC Ok Agora falta discos Quando precisar de discos Exatamente Quando precisar de discos Agora é melhorar nos discos E para já Também não tenho sentido fadiga Fadiga dos travões É, para já Só a malha dá-se faz toda a diferença Praticamente E claro, mas pastilhas Já tens travões de 4 anos Branco Durújo Já é uma travagem boa Eu tenho discos 312 à frente E atrás é 300 Durújo Ok Já trava bem Já é uma coisa boa Eu adoro este carro mesmo E os baquês O primeiro que eu gravei Não me recordo se tinha baquês ou não Mas aqui Acho que faz todo o sentido para um carro Para curvar Quando estás a curvar Precisas aqui de um apoio Para não andares a saltar de um lado para o outro Exatamente É brutal Não tem nada a ver com os bons burros Não tem nada a ver com os bons burros Não tem nada a ver, não é? Nada a ver Fantástico Adoro Jesus Jesus Atenção Atenção que isto curva nas horas E as ruas Cuidado com os Toyotas Cuidado com os Toyotas Cuidado com os Toyotas Isto é para preservar É Man, mas eu não sei se Eu acho que o pessoal repara no vídeo Aqueles momentos de curvar Corta a respiração Um gajo ficou Agora é para sentir o feeling Não é para falar Muita gente que tenha andado no carro Fica impressionado da maneira que ele curva A maneira que ele curva Isto tem o chassi do cara Exatamente Era no tempo em que a Renault fazia carros assim Porém 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 Jesus Isto de curva é mesmo a sério Eu já vou aqui agarrado ao foda-se Foda-se neste carro é aqui na porta Não tem aqui no vidro Lindo Já deu para transpirar um bocadinho Mesmo Já deu para transpirar um bocadinho Fantástico Olha Então previsões aqui para o futuro O que é que estás a pensar fazer? Para já Nada Para já Eu acho que o carro assim é fantástico Eu acho que sim Eu queria meter a linha Porque ele de hoje Tinha um barulho muito morto Muito morto Né? Então agora meter a linha azeita de escape Era o que eu queria mesmo fazer Agora Para futuro Para já se meter Para a frente da Renault Sport Que é o kit estético Que vem com o Alaraú E as embaladeiras Quero meter isto à frente Isto é a próxima coisa E se calhar ficamos por aqui Acho que foi Para aí já Para já E melhor aonde lá está Os riscos E precisar Mas o resto Eu acho que é o essencial neste carro Exatamente Estes tipos de vídeos Tenho que filmar mesmo Uma cena quase pobre Percebes Para o malto a sentir Porque um gajo estar aqui Ok Se não fossemos duas gajas boas Não é? Eu acho que não Tinha gostado de ver as nossas caras Agora como é para o lume É para mostrar o lume Claro Tem que ser Isto é a minha paixão É curtir assim Isto já fiz arrancos 4 anos E porquê escolheste o Renault? Eu sempre estou Espera aí Espera aí Já fiz este arrancos E depois vais para um Renault Já fiz arrancos no Peugeot Já fiz 4 anos no Braga Campeonato em Braga E depois agora vim Comprei o Renault Tinha 1600 que era o Peugeot Agora comprei este Porquê sempre gostei dos carros nos Rallays De ver estes carros Ok Achava piada o carro Um carro largo Já esteticamente Esse não trazia vaquês Veio que eles não tem Ok Não trazia vaquês Ele era Estava todo o aerolíno Comprei com 28.000 até Tem agora 59.000 km Ok E isso tive que comprar Mas o que me fez comprar lá está O carro até que anda bem É atmosférico na mesma Eu gosto muito de carros a turro Mas para isto Para isto assim Que isto é melhor Acho que para mim Acho que é mais fiável Ok Dás-lhe mais lenha Um carro não tem turbo Mas lá está E depois são gostos E a gente não pode Senão a malta dos turbos Vai entrar aqui A matar para a gente Não sabe que é bom Um turbo é que é bom É muito mais rápido que isto Mas para mim Eu gosto mais do barulho atmosférico Claro Porque os dois sempre tribo atmosféricos Claro Mas adoro Eu adoro este carro Este e o Clio O Clio não O Megane RS o 3 E o 2 também E o 2 também São os meus carros favoritos da Renault Adoro aquele chassi do Megane RS 3 E este novo que saiu O Trofe Cuidado Sim sim Mas já é muito atual Percebe? Já tem muita modernice Já tem muitas ajudas Como a gente costuma dizer Exatamente Abkommen E podemos trader É isso Estou aqui praticamente Estou aqui praticamente A nível Atravigakan Este valor traz estえて no below Exmediatamente Isto que ajuda muito também É o autoALetter A curvar Então esquece Ajuda muito Então vamos falar aqui da parte mais dolorosa de ter um carro atmosférico, quando dás lume, quando não dás eles até mais ou menos. Estou agora a tentar fazer... 12.1. Temos ali 12.1, 12 litros ou 100. Mas é a média que ele faz, mesmo andar devagar para a minha zona, que é uma zona... É sempre ali entre os 10 e 12, não é? É, esquece, é 11, 12, nem baixo até os 10. Nem chega aos 11.30, 12, 12, 1, é como é que ele andar aqui? Eu posso dizer que fiz um passeio, fiz uma tour de 390 km, eu pego 50 euros na minha zona, dou a minha casada de vez em quando, está tudo. Mas faço 230, 250 km, no máximo, não consigo fazer mais que os 50 euros. Eu testei o depósito, fui fazer 390 km com os pocket rockets, que é a tour que nós fizemos. Sim, sim. Sem para dar breita e posso dizer que não gastei 50 euros e fiz 390 km. A conclusão que eu cheguei foi, tu a dás leinha, como nós demos aqui a esse pedaço, o carro está a consumir tanto que eu andasse lá na minha zona. Claro. No para-arranca. Sim, no para-arranca, não é? Exatamente, ali tipo 70, 80, 90. Nós ali depois paras aqui em cruzamento, depois semáforos. E nós ali foi sempre a dar cabelha, o carro consumiu ainda menos do que se fosse andar por lá. Fantástico. Tão doa como o rapaz estava comigo. Deixo-me anos, como é que é possível? Só para a hora. É possível é que está aqui, não engana. Bem pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo e quero aqui agradecer ao João pela sua disponibilidade em aparecer. Já éramos para ter feito da outra vez, mas por falha minha, é pá, isto é muito loma aqui e eu não consegui. Mas vim cá ao Porto outra vez para gravarmos esta máquina, grande máquina. Ele queria que eu, perguntou-me assim, queres dar uma volta? Eu, é pá, eu gosto muito deste carro, mas como não conheço a estrada não quero estar a arriscar porque eu costumo dizer só gosto de estragar aquilo que é meu. Não é verdade? É verdade ou não é? Exatamente. Pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo, deixem o vosso like, o vosso comentário. João, muito obrigado pela tua disponibilidade mais uma vez. E a vocês, como sempre, vemos no próximo vídeo, deixem o teu like, o teu comentário e como sempre, vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau, mole. 10% desconto PR Blogs Petralarte. Abraço. Tchau, mole. Tchau.